Bora pra mais um bolo de andar Amo bolo de andar, misericórdia Eu amo de verdade, amo fazer bolo de andar Esse é do tema Patrulha Canina Feminino O pratinho tá aqui embaixo já, o de isopor Dá aquela alisadinha Deixa eu pegar outra espátula lá pra dar uma textura nisso aqui Campona de sorvete Aqui em linha, né? Porque eu amo ela assim Agora eu vou vim só Aspiralzinho Com o restinho do rosa lá Só vim com o azul por cima E ficou esse lilás O rosinha tá no esquema E esse é o lilásinho Coral Minha babalarina antiga O bababalarina antiga Essa pretinha Esse chantilly eu bati bem firme Deixa eu alisar bem aqui Por favor Meio Ok Enva E Tipo Com Posicionei assim pra cima que eu vou transportar os bolos aqui. Vou encaixar aqui. Ui, não dá pra ver. Tô encaixando a palito aqui. Ainda sou do meio torto. Vou ver o meio aqui do bolo. Tchau. 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 Eu tenho filha menina, viu? Mas ela não assiste esse desenho. Aí eu aqui as bexigas. Ali eu vou colocar o bolo agora. Aí, pegou o bolo todo. Vou encaixar as bexigas. Eu acho que eu não lembro a posição que era. Tá com uma lida. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal